A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu três integrantes de uma quadrilha de estelionato e extorsão que estavam agindo aqui no DF. Confira nos detalhes da reportagem de Larissa de Paula. Desenrola na tela, Neto. Vamos conhecer o detalhe da notícia. Após mais de dois meses de investigação, a décima delegacia de polícia achou o fio solto e prendeu um casal de Ceilândia, integrante de uma quadrilha de estelionatários. A dupla estava sendo monitorada na Bahia e foi preso ao retornarem. Uma das imagens, o casal aparece sacando dinheiro no caixa eletrônico. Os pombinhos estavam ostentando a grana roubada de uma família do Lago Sul. Eles ligaram para as vítimas dizendo que o filho estava sequestrado. Após várias ameaças e toda uma encenação, a dupla conseguiu mais de 100 mil reais das vítimas. O delegado, Paulo Faião, disse que o casal armava todo o esquema. Além deles, o motociclista, que também foi preso, era o responsável por buscar o dinheiro e objetos da troca do falso sequestro. Ele orientou que eles colocassem joias, relógios de valores de certa quantia em dólar, numa caixa, e deixassem na porta da residência. E um dos integrantes dessa organização foi de moto até o local e fez o recolhimento desses valores e desses objetos. Outros três criminosos dessa quadrilha também foram em cana, totalizando seis prisões. Além do DF, eles agiam em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Agora a polícia apura outros casos aqui em Brasília. Nós temos diversas ocorrências com o mesmo modus operandi e com esse fator que foi o diferencial, que é de ter uma pessoa diretamente indo fazer o recolhimento de bens na residência. Em geral, essa modalidade de extorsão envolve transferências bancárias e recarga de aparelhos telefônicos. E nesse caso em específico, foi o fato que nos chamou maior atenção, foi essa atuação desse motoboy que vinha fazendo esse recolhimento, desses valores e objetos de valor. Os criminosos estão presos preventivamente. Os dois homens têm outras passagens pela polícia. A mulher não tem antecedentes criminais. Eles foram autuados pelo crime de extorsão e associação criminosa. As penas somadas chegam a 18 anos de prisão.